Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Meu nome é Marina Mello, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vim mostrar para vocês as comprinhas que eu fiz lá na Mãe e Filha Fitas, pessoal. Super indico e recomendo. Vou deixar o contato dela aqui na descrição do vídeo, tá? O WhatsApp e o Instagram. Já entre em contato e faça o orçamento, pessoal. É o preço que cabe no nosso bolso. Vamos lá para essas lindezas? Veio para mim fitas escolares. Olha aqui, pessoal, que linda dessa estampa. Ainda no decorrer do ano a gente vende, tá? E também fica para o ano que vem, porque na época das voltas às aulas, a gente não encontra, né, pessoal? É muito difícil achar. Comprei essa aqui também, hein? Maravilhosa. Olha essa estampa, pessoal, que linda! Veio essa aqui também com essa estampa, com a BC, com o trenzinho, com a mochilinha, muito linda também. E veio essa aqui. Veio para mim a casadinha amarelo com pompom da Cine Bull, tá, pessoal? Veio para mim a lilás pés pontada branco, a verde com pés pontado branco e a amarelo bebê também, pés pontado branco. Veio aqui para mim essa de organza no salmão. No azul bebê. Veio para mim aqui biquinho de pato de 6,5. Esse pacotinho tem 50 unidades cada um, tá? Veio para mim aqui esses apliques de lápis, tá, pessoal? Esse aqui, quando eu vou usar, eu corto essa parte aqui, que ele é tipo um botão, né, um botão. E eu corto essa parte para me colar nos laços. Veio para mim esse aplique emborrachado de Páscoa. Olha esse coelhinho, que gracinha, pessoal. Veio para mim a cola K-pop, pessoal. Essa não pode faltar, tá? Eu uso ela para emborrachado, para biscuit, para acrílico, resinado, para qualquer aplique. Ela é maravilhosa. Tiara. Essas tiaras aqui, aquela flexível, que não quebra, tá, pessoal? Ó, eu pedi três kits dessa aqui. E pedi para ela essas orelhinhas emborrachadas da Gabi, tá, pessoal? Pedi aqui dois parzinhos. Pérolas número 5. Pérola inteira também. Florzinha 3D no rosa, no branco. Florzinha de malha também. Pedi essas três cores. Meia de seda. Pedi ela aqui vermelha. Veio aqui rosa bebê e branca, tá, pessoal? Bastão de cola da Unibem, tá? Ele é um amarelo clarinho, tá bom, pessoal? E aqui pedi chuchinha, pessoal. Ó, preta, rosa, no azul, no vermelho, branquinho. Aqui tem laranja, verde, amarelo cítrico, amarelo, várias coisas. Aqui tem muita coisa, né, pessoal? Essa é a comprinha de hoje, tá? Eu vou estar passando um vídeo aqui mostrando todas as comprinhas. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje, tá? Se ainda você não for inscrito, se inscreva, deixe o seu like, ativa o sininho pra estar recebendo todas as notificações. Sempre tem novidades aqui no canal. Vem pra mim também, pessoal, esse adaptador de chuchinha, tá? Você coloca a chuchinha, vocês podem colocar no laço, vocês podem colocar também no emborrachado, ó. É só colocar a chuchinha, passar cola, colar no aplique ou no laço, tá bom? Eu venho agradecer a Mari, gostei muito de tudo que eu comprei. Já entre em contato com ela, faça o orçamento, o contato tá na descrição do vídeo. Fala que é indicação da Marina Melo, tá bom, pessoal? Que Deus vem tá abençoando o trabalho de suas mãos. Até o próximo vídeo, tchau, tchau!